A cidade das sete colinas via nascer Neninho Vazmaia, aquele que seria revelar um artista promissor. Com raízes chiganas, a música foi sempre uma constante na sua vida. Em casa, cantava e encantava família e amigos. Há dois anos, tudo mudou e Neninho viu-se obrigado a cumprir prisão domiciliária e a usar pulseira eletrónica. Confinado a quatro paredes, Neninho decidiu apostar num sonho. Aprendeu a tocar viola e aperfeiçoou o canto. Já em liberdade, o palco passou a ser a sua segunda casa. É aqui que se sente livre e realizado. Ora então, senhoras e senhores, pela primeira vez em televisão. Será um enorme prazer estar à conversa com ele. Ele está muito nervoso, está ali, mas já está preparadíssimo para entrar. Vamos receber com um forte aplauso, Neninho Vazmaia. Olá, um grande abraço, um grande abraço. Olá, Neninho, bem-vindo. Por favor. Bom dia. Então, mas já estás habituado aos palcos, Neninho? Estou que nervoso com o quê? É a primeira vez aqui. É a primeira vez. E qual é a sensação? Depois acho que vai ser uma boa experiência. Agora ainda estou... Ainda estás a tentar perceber o que é que estás a sentir, mas longe tu, alguma vez de imaginar que um dia estarias num programa de televisão a falar do teu talento. Muito longe. Nunca imaginaste? Não. Só no banho. No banho, quando cantava. Mas era um sonho. Nunca imaginaste, mas era um sonho. Mas pensavas muitas vezes nisso. É um sonho, é um sonho que qualquer criança, o sonho de qualquer criança agora é jogar a bola, estar num estádio, ou jogar, não sei, acho. O teu era cantar? Também gostava de jogar a bola, mas já estou velho. Sim, é cantar. O Neninho tem 28 anos, mas cedo aprendeu o que é ter responsabilidades, porque foste pai aos 20. Não. Menos? 18 para 19. 18 para 19, ok, pronto, um bocadinho antes. Acho que foi isso. Sim, 19. E a perspetiva de ser pai, de ser cuidador, trouxe mais responsabilidades também? Outra perspetiva sobre a vida? Muitas, claro, muitas. Mas é a melhor coisa do mundo, ser pai. É. Mas trouxe muitas responsabilidades. Mas eu também, desde novo que, não sei, sempre fui assim, com mais cabeça, do meu grupo de amigos sempre fui o mais... Eras assim o mais maduro? Hã? Eras o mais maduro do mundo? Também era pestinha, mas pronto, era assim o mais calminho. E a música, desde pequeno, que tens a paixão pela música, ninhoinho? Sim. Gostavas de cantar? Sempre, sempre cantei, andava na rua a cantar, vinha da escola, lá eu a cantar, os meus colegas já estavam fartos de mim já. Faz parte também da tua cultura, está-te no sangue, da parte do teu pai, não é, principalmente? Sim, 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 sim. Desde pequeno estamos habituados a pândigas. Pândigas é estar um grupo, em família, amigos, comer, beber e estar até descansarmos. Cantar, 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 cantar. O pai de mim é cigano, não é? É cigano, não é? Sim, o pai é cigano. Portanto, a música na rata cigana está encurtida no sangue. O pai também era cantor, é verdade. Portanto, herdaste a voz do teu pai? Sim. Herdares-te esse talento do teu pai? E o que é que ouvias? O que é que gostavas de cantar quando eras mais novo? Eu sempre ouvi tudo, sempre ouvi tudo. E depois decorava partes de música cigana e músicas não cigana e sempre andava a cantar. Era a minha vida, era isso, escola e lá eu na rua, sem vergonha, agora sou muito envergonhado. Na altura andava a cantar pela rua. É, és muito envergonhado. Sou muito envergonhado. E o que é que o teu pai hoje diz daquilo que tu conquistaste? Isto ainda é muito novo para todos nós, mas, claro, os olhos dele dizem que está muito orgulhoso, sem dúvida. Acredito e também já presenciou muitos concertos meus e vejo isso. Nunca imaginei cantar para ninguém, só cantava para os meus amigos e no momento para o outro me sei cantar para cintenas e milhares de pessoas. Hoje então, sim. Mas tu agora tocas viola, sabes tocar, aprendeste a tocar? Só um pouco, foi só um pouco. Mas isso foi durante aquele momento. Foi, mas doa... Estiveste em casa durante muito tempo e aí começaste a dedicar essa paixão. Portanto, há males por um lado que vêm por bem. Foi o que eu disse, sim. Há males que vêm por bem. Mas o que é que a coisa, nessa fase que tu tiveste de estar em casa e o que é que te levou a começar a dedicar-te mais à música? O não poderes andar por aí e a passear, não é? Portanto, muito tempo sozinho, certas dificuldades também, faz com que começamos a ver a vida de outra maneira. E eu agradeço a Deus, é o que eu agradeço todos os dias. E vejo que, acho que... Aconteceu, não sei, aconteceu. Porquê que puseste aquele vídeo no YouTube, não é? Eu não pus, eu não pus. Ah, não foste tu? Então conta-nos lá a história. Eu comecei a escrever uma música e a minha irmã não pedia muito à minha casa, trabalhava muito. E então eu fiz a música e enviei para ela. E depois a minha prima também quis a música. E eu, está bem, eu invito a música. E ela, passado umas horas, disse-me, estou a carregar a música para o YouTube. A música é a letra e a música é tua. Sim, sim, as minhas músicas são minhas. Fiquei desorientado. E então ela pôs a música e eu pensei que a música ia ter 50 até 200 visualizações. E de repente, no primeiro dia, teve logo milhares. E no segundo, milhares e milhares e milhares e milhares e agora já vai quase num milhão. E a partir daí tudo despolutou na tua vida, não foi? E depois os comentários deram-me força e pediram mais músicas minhas. Que é esta grande voz. E então eu concentrei-me. Se consegui fazer uma, acho que consigo fazer duas. E então já vai em 10 ou 11. Pelo meio, vais cantando e tocando alguns covers também que têm imenso certo. Que também faz expressões de outras músicas. Aliás, eu já ouvi-te há muitos, há uns meses atrás, o cover exatamente do Landryk no YouTube. E fiquei impressionado. Foi o que lançou muito, lançou muito. Sim. Também tem 700 mil visualizações, se não me engano. Incrível. E hoje não para. Hoje é espetáculos todos os fins de semana. Fimmos ali algumas fotografias, plateias cheias de gente. Muito, muito, muito. Vou estar, posso dizer onde é que... Eu estou no lado. Vou estar de novo no Pinhal Novo, numa fecha. Fui convidado pela Rádio Popular, onde estive no top 1, já duas vezes, com duas músicas diferentes. Bom. E vou estar de 11 no Main, numa distanteca em Lisboa, e é isso. E prepara-te porque vêm os grandes palcos. Deixa eu estar de novo. Para além destes, os outros grandes. Olha, foi tudo muito rápido, apesar de tudo, não é? Porque aconteceu tudo assim, um ano, dois anos e... Um ano? Um ano. Foi tudo muito rápido. Mas hoje, olhando para tudo aquilo que já foi a tua vida e tudo aquilo que tem vindo a acontecer, e inclusive este ano de preparação, o que é que tu sentes neste momento? Por estares onde estás e por teres alcançado o que alcançaste. Gratidão. Gratidão a todas as pessoas que me acompanham. A todas as mensagens, dezenas mensagens que recebo todos os dias. Sou grato. Sim, sou muito grato pelo que me está a acontecer. E muito surpreso ainda, porque é tudo muito rápido. Comecei a cantar... O meu primeiro concerto foi na Marlésio. E nunca me imaginei subir a um palco e cantar para alguém. Nunca. E de repente vi-me com 400 pessoas à minha frente. O bar. Nunca vi mais ninguém. E eu fiquei... O que é que está aqui a acontecer? Mas agora quer dizer que é gravar um disco. Isso é essencial, não é? Sim. Estou em estúdio. Estou a gravar uma nova música. Também em estúdio. E o disco já é muito esperado. E tem que fazer. Olha, e o teu lado mais tímido no palco? Somme? Somme. É isso que as pessoas ficam... Quando me conhecem, pessoalmente, dizem... Onde é que está o ninho que eu... A voltar os pulses, a saltar do palco, a trazer as pessoas para dançar? Não... Esse não sou eu. Não. Ah, é, mas olha, eu ontem, por acaso, fui para as marchas populares e encontrei algumas pessoas que disseram... E olha, e os próprios quiseram também deixar-te uma mensagem. Sério? Isto é televisão. Meninos, estamos contigo. aqui no Gran Tarde pela primeira vez em televisão e é um prazer muito grande ter-te aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E fazermos parte deste teu percurso. Tens uma menina e um menino. Ou as duas meninas? Não, uma menina e um menino. Uma menina e um menino. Leonardo e o Cristiano. Leonardo. Leonardo e o Cristiano. Leonardo e o Cristiano. Beijinho para a Leonardo e o Cristiano. O que é que eles dizem quando vem o pai cantar isso? Eles também cantam. Também cantam? Ela dança, dança bem. Dança, sério. E ele canta muito bem. E gostam de te ouvir cantar. Dizem cantar bem. Sabes músicas todas, estou a ser para cantar. Eu tenho que os mandar calar. Eu não estou sem minha cabeça. Menino, nós vamos ser os teus padrinhos de televisão. Não esqueças de nós. Está bem, menino? Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos muito e parabéns. E hoje está lá a vida de sorrir sempre. A todos nós. A todos nós. Damos clave aos seus. E agora sim, enquanto menino, vamos lá. E agora sim, enquanto menino, vamos lá.